Bom dia a todos os nossos amigos, nossos irmãos Sobrelienses. Estamos aqui dia 2 de julho de 2021, no Córrego Boa Vista, sentido Passarinho, fazendo a colocação do agregado siderúrgico à Escória, nesse ponto da estrada que tanta população nos reivindicou no período da campanha eleitoral. E queria primeiramente agradecer a Deus por nos dar saúde e força para fazer essa obra em prol da sociedade, dos nossos amigos da zona rural, enfim, do município de Sobralha. Então, estamos aqui agora quase concluindo esse trecho da estrada, né? E quero também agradecer a equipe da Prefeitura Municipal de Sobralha, que tanto tem dedicado, se doado, para que essa obra, esse projeto se concretizasse, né? Agradecer meu pai por todo o empenho e por toda a ajuda que vem dando para Sobralha há muitos anos, porque ele muito me ajuda, sem ele nada disso seria possível de ser realizado. que está sempre lutando lá por nós, nas esferas federais e estaduais, para que os recursos cheguem aqui. Muito obrigado a ele, né? Primeiramente, ao nosso Senhor Jesus, depois ao meu pai. Essa equipe da Prefeitura só tem que agradecer a todos, se doado, assim, a cada dia que passa. Nós estamos trabalhando de domingo a domingo, sei que o trabalho é cansativo, é estressante, mas estamos chegando no final, amanhã é o último dia. Continuaremos essa obra com as nossas máquinas e creio que dentro de pouco tempo estaremos com todas as estradas vicinais da zona rural, vários trechos dela concluído e ainda outros para concluir, né? Enfim, tenho certeza que em breve a gente concluirá todos os trechos que ainda vão faltar. Queria agradecer também os nossos vereadores, né? Nosso presidente da Câmara, José Secundino, né? Lúcio Martins, nosso vereador, nosso vereador Rúsel Vitor, nosso vereador Fabinho Esquerdinha, nosso vereador Fabinho do Bigode, nosso vereador Wanderli, que sempre apoia as decisões desta administração, buscando sempre o melhor para o nosso povo, junto com o poder executivo. Enfim, quero aqui agradecer todo o povo de Sobralha, todos os produtores rurais por onde passamos, que nos deram uma palavra de incentivo, de força e de fé. Muito obrigado a todos. Sem vocês também essa obra não teria como ser executada e nem concluída. O que nós estamos fazendo aqui é para o bem de vocês, é para o bem do povo de Sobralha. Muito obrigado a todos e em breve estaremos de volta com mais obras. Avante Sobralha!